Gente, olha só que linda essa flor feita de guardanapo para você colocar na sua mesa, quando for receber amigos, na sua festa. Olha só como fica lindo e veja só como é fácil. Você vai pegar os guardanapos de papel e vai começar a arrumar aí dessa forma dentro do copo. Essa aí eu estou usando uma taça, mas pode ser um copo normal de vidro. E dessa forma você vai colocando aí uma ponta do guardanapo para dentro e a outra para fora para formar as pétalas. E aí fica dessa forma, pode colocar bem muito para deixar a sua flor bem cheia. Depois é só desenformar e está pronto. Você pode colocar a flor ao lado dos pratos e dos talheres no serviço americano. E é bem simples, as pessoas vão retirando por cima com cuidado e fica lindo, né? O que acharam? Veja só que linda essa torre de guardanapos para você fazer aí na sua recepção, seu jantar, sua festa em casa. Muita gente já conhece, mas para quem não conhece eu vou ensinar agora. É bem simples. Você vai pegar os guardanapos, coloca aí em cima de um pratinho de sobremesa, pega outro pratinho e vai girando assim. Faz uma pressão em cima e vai girando com cuidado. Depois vira aí a parte de baixo para cima e gira novamente no mesmo sentido. E aí olha como é que fica. Fica lindo, né? Quanto mais guardanapos, maior vai ficar a torre e mais bonita também vai ficar. Vai deixar a apresentação da sua mesa linda. E aí o que acharam? Me conta aqui nos comentários. Nunca mais suas mesas de festa vai ficar sem graça. Você pode usar descartáveis e louça que você tiver em casa para fazer a decoração da sua mesa. Olha aí, eu peguei copos descartáveis liso e colei pratinhos com o tema para formar essa torre que você pode usar com docinhos e personalizados e decorar a sua mesa, da altura para a sua mesa. Assim também como você pode usar o seu aparelho de jantar. Olha, eu coloquei um prato, uma xícara, um prato de sobremesa, outra xícara e por fim um pires. Olha como fica legal e fica lindo para você colocar os docinhos aí e aí dar um pouco de altura e deixar a sua mesa mais bonita para as fotos. Aí eu peguei um porta-patei e um prato e também dei altura e fica lindo, né? Você pode também decorar com brinquedos, caso seja festa infantil. E eu usei aí um chapéuzinho com tema para decorar também. E aí, o que acharam?